A pandemia ainda não acabou, mas a cada avanço aumenta a esperança de que o fim está cada vez mais perto. Um levantamento do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde apontou que mais de 45 municípios, do total de 139 aqui do Tocantins, conseguiram zerar os casos de Covid-19. Entre essas cidades está Itapiratins e o secretário de Saúde e diretor do COSEMS falou sobre o cenário positivo. Esses números para nós representam um trabalho árduo, um esforço conjunto das Secretarias Municipais de Saúde junto às suas equipes. E como consequência o efeito da vacinação, do processo de imunização que está ocorrendo de forma simultânea em todos os municípios. Então isso para nós é uma notícia que nos traz alegria, um certo alívio, mas que também nos desperta para entendermos que esse não é o momento de relaxarmos. Em Duaré, por exemplo, já são cerca de 17 dias sem confirmar novos casos. A marca positiva fez com que o município avance no retorno de algumas atividades, como explica a secretária municipal de saúde, Mariana Coelho. Iniciaremos hoje o retorno das atividades escolares, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual. É motivo de muita alegria para a gestão, ter esse retorno de algumas atividades, principalmente a educação como uma atividade muito essencial no nosso dia a dia. E dizer também que é gratificante para toda a equipe de saúde, agradecer a todos os profissionais de saúde, tanto do hospital de pequeno porte quanto das unidades básicas de saúde, pelo empenho nas campanhas de vacina, pelo empenho ao tratamento de todos os nossos pacientes que foram acometidos por essa doença, e um sentimento de tristeza por quem perdeu seus familiares, mas que hoje é com muita alegria que a gente vê um resultado benéfico na questão da vacinação, e a gente vê que vacina salva a vida sim, que a vacina é a melhor solução para a gente voltar à normalidade e tentar resolver essa situação que tanto agravou nossa cidade, o estado do Tocantins e todo mundo. Em todo o estado, além dos municípios com casos zerados, os números de novos casos e a taxa de internação também caíram por três meses consecutivos. Em julho, foram 11.251 novos casos de Covid-19 no Tocantins e 300 internações na UTI. Já em agosto, foram 7.687 casos e 164 internações. O número de óbitos por Covid-19 aqui no Tocantins também caiu. Em agosto, o estado completou cinco meses consecutivos em queda. Isso contando desde março, que foi quando o estado passou pelo pico da doença e registrou 645 mortes. Atualmente, dos 139 municípios, 111 estão há 30 dias sem registrar nenhum óbito por Covid-19. O secretário Hamilton comemorou todos esses avanços, mas reforçou que devemos continuar com os cuidados e que busquem a vacinação. Procure se imunizar e, através desse processo de amor a você e a seu próximo, você vai contribuir com a erradicação desse vírus e, como consequência, para a retomada das nossas vidas normais. Então, vamos juntos rumo ao fim dessa pandemia que tanto tem alastrado a nossa população e assolado todos nós. Tchau, tchau.